Apenas 25 dias. Tempo suficiente para Elber se mostrar a torcida do esporte. Início não só com o pé direito, mas com o esquerdo também. Graças a Deus eu pude fazer dois gols no clássico. Clássico bastante difícil, é continuar assim, com essa alegria. Quem sabe que mais gols podem vir. Primeiro clássico e dois gols. Se Elber já deu as boas-vindas ao Recife, é hora do Recife dar as boas-vindas ao jogador. Topa passear com a gente? Claro, vamos conhecer um pouco da história de Recife. Agora está nas suas mãos para você mostrar um pouco dessa história. Então vamos lá. Alguns passos e mesmo em tão pouco tempo na cidade, já tem rubro-negro ligado nele. Faça bastante gol e traga o título para o esporte. O alagoano de Passos de Camaragibe sempre teve curiosidade em saber mais sobre o carnaval daqui. E o artesanato chama logo a atenção. Principalmente os passistas, talvez pela agilidade que se assemelha ao estilo de jogo dele. Tem que ter boa tach, tem que ter um bom domínio, sempre olhar para frente, driblar em velocidade. Eu tento fazer isso em campo, para estar sempre ajudando meus companheiros e estar sempre também fazendo boas partidas. Também tem o homem da meia-noite e o galo da madrugada. Aliás, esse último, que é o maior bloco de carnaval do mundo, ele já ouviu falar. Isso aí desde criancinha, né? Vendo, passando na TV. Então, carnaval muito famoso aqui em Recife. Hoje eu tenho essa oportunidade de conhecer, e se der tempo, vamos dar uma passadinha. Elber também brincou na infância e com máscaras de papangu. E como todo nordestino arretado, tem o sangue de Lampião e Maria Bonita, o que promete levar para dentro de campo. Para ser aquele cara guerreiro, aguerrido dentro de campo, que não vai sair de jogo por qualquer coisinha. Então, acho que isso sim, eu trago um pouco do pessoal nordestino, que é um povo muito guerreiro, muito batalhador. Quem sabe bem disso é este tricolor, que mesmo sendo derrotado no clássico, deu os parabéns ao craque rival. A rival não só não, fora a parte, a gente somos amigos, nos parabéns. Depois dessa foto, vamos deixar Elber curtir um pouco, fazer aquela selfie, arriscar uns passos de frevo. E como todo bom fulião, se fantasiar, sempre vale a pena. É importante conhecer um pouco da história de Recife, e saber que esse é o caboclo de lance. Agora trazer meus familiares depois para conhecer um pouco, porque é bastante interessante, que eles vão gostar.